Olá Marombeiros Refinados, eu sou o Leandro Oste, dando início então a temporada 2018 dos vídeos do canal dos Marombeiros Refinados. O clamor do povo pediu para que eu fizesse um comentário sobre a lesão do Jeremias Buendia. Agora no final do ano parece que ele se lesionou no peitoral. Não sei se foi uma lesão total, parcial, não sei qual estrutura que foi, não sei se foi muscular, não sei se foi tendão, se foi ligamento. Não sei se você souber, inclusive pode colocar aqui nos comentários que eu vou ler e vou dar um like no seu comentário, porque eu na verdade não tenho essa informação. O que acontece é que ele já fez prontamente a cirurgia e ontem ele postou essa imagem junto com a equipe médica, todo mundo sorridente, o japonês fazendo lá uma brincadeira, tudo, isso para dizer que a cirurgia foi um super sucesso, que a equipe médica é maravilhosa, que eles fizeram um trabalho extraordinário, tudo aquilo que os fãs querem ouvir e tudo aquilo que os patrocinadores também querem ouvir, porque ninguém quer bancar a preparação do Mr. Olympia, menos physique, achando que o mano pode escorregar a qualquer momento. Eu acredito que sim, que ele vai ter uma recuperação rápida, geralmente cirurgia nessa região ou em outras articulações também, tem aí um prazo de uns 90 dias, para o cara voltar a treinar já leve, mas já fazer alguma coisa. Claro que ele vai provavelmente treinar outro braço também, vai fazer uma perna, vai fazer alguma coisa, mas as lesões de peitoral, lesões de ombro principalmente, são extremamente sensíveis, eu que o diga, então acredito que ele deva fazer um tempo de fisioterapia e uma recuperação mais tranquila. É diferente de lesões de bíceps ou de cotovelo, muitas vezes, que se recuperam um pouco mais rápido, como a gente vai ver agora, Calum von Mogher, que já deve estar em poucas semanas voltando a treinar seus braços também. Se eu acho que isso vai afetar, essa é a pergunta que a galera tem feito bastante no direct, se eu acho que isso vai afetar a colocação dele no Olimpia, para mim não. Eu acho que ele vai conseguir se recuperar bem, se a cirurgia foi boa mesmo, acredito que tenha sido, ele não iria arriscar uma recuperação mal feita e uma cirurgia com uma equipe médica desqualificada. Então, considerando que a equipe médica é qualificada e que ele vai fazer tudo que o fisioterapeuta, que o massagista, que o ortopedista mandar, não tem porquê ele não continuar vencendo a categoria dele, da Mesfisic, no Olimpia. Até porque, cara, já vi tanta gente que eu, pessoalmente, acho que tem mais shape que ele, que se apresenta melhor que ele, e que tem mais cara de comedor do que ele, e não venceu, então eu não acredito que ele vá perder shape, assim. Até vi um comentário interessante, não foi um comentário maldoso, não, mas foi um comentário interessante no Old School Maromba, eu não me lembro exatamente, também não vou abrir a página agora para ver, mas era algo sobre o shape dele deu uma decaída e tal, nossa, olha, só pouco tempo sem treino, já ficou assim. Não é bem desse jeito, o cara está dentro da clínica ou do hospital, ele não está aquecido, ele não foi ele que fez a própria foto e tratou a foto, nem nada de estar sem pump, acabou de sair da sala de cirurgia, ele só quis mostrar aqui a cicatriz e o curativo, né, na verdade. Então, não é uma foto de shape, galera, é uma foto pós-operatória, não tem nada a ver isso, né. Não acredito que o comentário tenha sido maldoso, porém, acho irrelevante, tá, essa foto é irrelevante, em matéria de comparação de shape. Pelo amor de Deus, né, mano, o cara está aqui com um monte de almofadinha aqui, cirurgiões e o que quer que eles sejam, não é foto-comparativa de shape, velho, para com isso, que bobagem. Mas acredito que sim, inclusive acredito que Phil Heath também vai ter a mesma recuperação, também fez cirurgia da hérnia umbilical dele lá, o bebê estava nascendo, o pessoal tem comentado bastante isso, mas também acho que aquilo não vai afetar a colocação dele no Olímpia esse ano, é muito provável que ele também vença a oitava vez, junto com o Ronny Coleman e junto com o Lee Haney, e também não acredito que aquela cirurgia vá beneficiar aquele barrigão de alguma forma, eu acho que o Phil Heath é o rei do palomboísmo, antigamente eu acreditava que Ronny Coleman era o rei do palomboísmo, mas já mudei minha opinião, acho que o Phil agora venceu o campeonato de maior palomboísmo do Olímpia de todos os tempos, e possivelmente vai vencer a oitava vez, a não ser que Big Remy surpreenda demais, demais, e aconteça mais alguma coisa de ruim com o shape do campeão atual. É isso galera, então se você curte o Jeremias Buendia, vamos desejar para ele uma excelente recuperação, deixe aqui o seu comentário, e siga o nosso Instagram, é o canal, arroba canal Leandro Oste, é ali que a gente vai discutir muito mais rapidamente, o bodybuilding profissional no mundo. Muito obrigado e até o próximo!